oi meus amores tudo bem com vocês voltamos com mais um vídeo para vocês e hoje eu estou aqui na companhia da Karina né filha tá aí meus meninos Oi gente tá sempre que não aparece é verdade faz tempo não teve seu vídeo lá de você abrir os brinquedos faz tempo é e aí hoje eu vim gravar um vídeo para vocês de comprinhas acumuladíssima gente muito acumulado que você sabe que eu fiquei dois meses sem gravar vídeos e aí acumulou muitas comprinhas tem coisas que eu tô louca para usar mas eu queria primeiro compartilhar com vocês então eu trouxe a minha ajudante né Oi gente vocês perceberam que eu e minha mãe agora estão de óculos é a gente usa óculos eu uso de vez em quando né gente quando vai dando dor de cabeça eu já coloco óculos mas agora ela tá usando óculos tá cheio né sempre 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 então eu vim compartilhar hoje com vocês esse vídeo de compinhas super acumuladas então já deixa aquele like do amor deixa a gente que o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal se inscreva também aqui no canal para vocês não perderem mais nenhum vídeo e acompanha onde filha nas redes sociais lá no Instagram que é onde eu posso tudo o que tá acontecendo por aqui inclusive tem coisas que vocês já viram por lá também então agora vamos começar o vídeo como tem muita coisa para mostrar eu vou prender esse cabelo que tá muito calor aqui em São Paulo muito calor né filha e vamos prender esse cabelo e vamos começar aí então eu vou começar com a veste de casa gente vocês sabem que é uma loja que eu gosto muito muito mesmo da veste de casa então eu comprei lá na veste de casa esse tapete que eu vou colocar aí para vocês o videozinho é um tapete que eu coloquei lá no meu quarto gente eu achei que ficou super legal super charmoso assim e é um tapete que não suja muito ambiente então gostei bastante e nele eu paguei 129 reais e para o feliz home office novo né gente que eu vou compartilhar tudo junto com vocês ajuda aqui filha ele vai ter uma decoração de verde água preto e rosê e aí eu comprei esse aqui ó é uma versão menor ó deixa eu levantar levanta tá vendo ele tem esse tomzinho de verde água ele dá um tomzinho degradê e ele é menorzinho ele é um por um e esse eu paguei 69 90 já tem um tempinho já que eu comprei mas eu fui lá essa semana e tem mais e tem outras cores também da veste de casa vocês sabem que eu sou a louca das mantas da gente toda vez que tem promoção de mantinha lá dessas de microfibra eu compro mesmo porque eu gosto bastante eu comprei uma bege da cor do meu sofá acho que eu não acabei não fazendo um videozinho para vocês mas ela é da cor do sofá então ficou bem legal ficou parecendo que não tá com manta e todas as mantas que eu compro lá são na versão solteiro e eu pago 17,90 porque eu uso essas mantas para forrar o sofá para dar um toquinho todo especial na cama essa que eu mostrei para vocês eu comprei para tirar fotos então assim vale super a pena por 17,90 e a se eu não me engano a de adulto né a de casal é 19,90 então eu comprei essa branquinha aqui que é super fofinha né filha bem fofinha é a mãe usa para tirar fotos de fundo comprei essa aqui comprei essa cinza aqui que vai fazer o composê também lá do quarto novo né junto com o rosa da cabeceira comprei essa rosinha bebê aqui maravilhosa gente que eu achei ela linda super delicada na sua cama eu vou pensar no seu caso tá bom e aí eu comprei essa rosinha essa aqui é a de casal paguei 20 reais nela e comprei também gente esses dois porta travesseiros em cinza porque a decoração do quarto tá ficando entre rosa cinza e preto então vou mostrar tudinho para vocês e o porta travesseiro foi 9,90 cada um vamos também na Leroy Merlin gente porque eu fui comprar lá umas prateleiras para colocar no chão da loja e aí eu também queria essas prateleirinhas de quadro então eu comprei essa aqui né de por quadro eu coloquei na sala que eu vou mostrar para vocês e comprei também uma maior para colocar no quarto em cima da cabeceira tudo vocês vão ver no tour vocês podem ficar tranquilas então essa menorzinha que foi 34,90 ela tem no é 60 centímetros e a maior do quarto tem 90 centímetros e a maior eu paguei 49,90 para fora essa aqui essa outra aqui eu deixei para colocar no novo home office que eu vou compartilhar com vocês a minha mãe colocou duas prateleiras na sala e vai estar aparecendo bem aqui na cabeça eu vou mostrar para elas o vídeo e também o tour fala para não se inscreverem para assistir o tour e se inscreve gente e dá muito like muito like né um monte de like um monte de like isso mesmo quantos uns mil likes tá bom 300 mil 300 mil nossa tá bom 12 mil 12 mil então tá bom 12 mil likes gente vamos ver se a pé da carina alcança aí eu fui também na no barracão a gente deu uma passadinha lá rapidinho que eu tinha vindo lá próximo com a minha mãe e eu comprei só esse tapete aqui de cozinha ó gente é um barracão mesmo é muito legal esse esse tapete achei super bonitinho embora ele seja branco achei que ele é super charmoso e vai ficar lindinho lá na cozinha e se eu não me engano foi 22 reais passei lá no extra também e eu nessa onda aí de quarto rosa eu sei que cabeceira rosa exige uma outra um outro tipo aí de de coxa mas eu comprei também a essa coxa rosa e tava na semana do black fighter então eu tava de 129 e aí na hora que eu fui passar no no caixa saiu por 89 reais e ela já vem também com os porta travesseiros e achei super 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 bonita e valeu super a pena e para combinar com a coxa gente para ficar nessa vibe aí de rosa com cinza eu comprei esse composê de alufadas então comprei essa aqui ó essa outra menorzinha mostra aí filha linda eu acho que ela tá meio grande eu posso encostar aqui o pé ou as vezes a cabeça quando a gente tá machucando ah o pé o pé o jeitinho que você usa descalça e se tiver limpo o pé né ah sim mas essa aqui gente eu achei que ela vai ficar super legal mostrei eu achei que por mais que tenha a cabeceira rosa a coxa no outro tom de rosa as almofadas como elas ficam encostadas na cabeceira elas dão aquela quebrada então achei que vai ficar super legal ó a coxa com essas almofadas e eu não sei se falei para vocês mas elas estavam de 49,90 por 29,90 e eu achei que valeu muito a pena bom falando de cama ainda né assim que acontece gente como eu mudei toda a parte do meu trabalho aqui para o meu novo escritório ainda tô filmando aqui nessa parede ainda que não tem nada peguei essa parede que eu achei super linda essa cor de textura então muita coisa lá em casa eu tô reformulando porque eu tirei coisas de lá do meu trabalho e trouxe pra cá e aí eu tô dando aquele up mesmo em casa então tô tentando trocar tudo que eu posso e aí eu comprei também algumas coisas pro quarto das crianças eu vou mostrar pra vocês então eu comprei essa almofadinha aqui ó que é tipo Minecraft né aqueles bonequinhos de videogame do Caio foi tudo na semana do Black Fighter gente eu paguei 7,99 aí mostra a sua filha gente a minha muito linda aqui tá escrito ó miau tá linda a cabeça ah não miau e ela é linda aqui atrás tem um gato e tem outros gatos de foto aí de gatinho pra Karine essa também foi 7,99 aí de gatinho também eu comprei o porta travesseiro né pra combinar com deixa eu mostrar pode nossa porta travesseiro ele é enorme nossa ele é lindo né tá vendo ó é grande tem que usar dois travesseiros né é verdade achei exagerado esse porta travesseiro ele eu paguei 9,90 e aí eu comprei também a colcha que eu não vou abrir aqui pra vocês que é a mesma a mesma estampinha de gatinho e ela foi 24,90 foi uma super indicação da minha amiga Paula Germani eu vi que ela postou no vídeo dela e eu corri logo lá pra comprar também aí pro Caio gente eu comprei eu comprei nessa estampa aqui que é tipo uns dinossauros assim uns verdes olha que leio né porque foi o foi o tema que eu acho que eu consegui achar tudo aí comprei também o porta travesseiro combinando aí comprei essa almofadinha aqui ó que pra Karine não tinha não tinha filha e aí comprei também a almofadinha na realidade essas almofadinhas assim eu comprei também porque eu vou mostrar pra vocês que eu mandei a a Cris do ateliê Articris fazer umas cabas pra mim e aí eu acabei fazendo comprando esse aqui que tava super baratinho de 7,90 pra poder fazer também aí pra completar eu comprei essa preta aqui que tava em promoção por 9,90 também já cheinha assim e aí o que eu fiz por quê? porque do tecido que eu forrei lá o quarto eu comprei eu comprei ó sobrou tecido e aí eu pedi pra Cris do ateliê Articris fazer pra mim umas capas de almofada ó assim de chevron então tem essa aqui que dá pra usar com esse forrinho aqui tá vendo ó ó nesse tamanho tem mais uma e também aí ela fez também tamanho normal assim né então se você já conhece o ateliê Articris eu vou deixar aqui no no Zicards o Instagram dela ela faz assim gente perfeitamente esse trabalho então deu pra eu reaproveitar o pano então se eu quiser usar na sala que também tá tendo aí uma decoração diferenciada eu posso usar posso usar no quarto posso usar na poltrona posso usar aqui no home então enfim almofadas nunca são demais né então foram isso gente também comprei esse esse negocinho aqui de tomar café na cama e gente vou contar uma historinha pra vocês cheguei numa lojinha pra comprar e aí falei assim pro rapaz eu falei assim você tem aqueles negocinhos de de fazer café na cama ele falou não senhora é o romantismo tá fora de moda eu falei assim ah é tá fora de moda só se for na sua casa porque na minha casa não tá não muito obrigada tá e aí eu fui achei na loja do lado esse aqui é da Tramontina ele é bem grandinho mas com certeza eu vou customizar ele eu não quero deixar ele assim como ele veio né eu quero deixar ele a minha carinha e foi 28,90 porque porque da Tramontina ele foi um pouquinho mais caro né vou mostrar no vídeo aí pra vocês também comprei alguns quadros novos pra nossa sala eu comprei no Black Finder gente super show a minha amiga Lidy deu umas dicas e eu fui lá no Esther a ver eu paguei 29,90 nesses quadros embora né você olhe aí nos Instagram de decoração todo mundo tá com o mesmo quadro porque foi uma super promoção mesmo no Esther mas como eu não ligo pra isso a minha sala tá aí renovada com os meus quadros novos é o que eu penso que eu tô feliz e acabou né no Torra Torra também gente eu comprei uma cortina nova pro nosso quarto o meu quarto ele a porta dele é toda de vidro então atrapalha bastante a gente às vezes a gente quer dormir um pouquinho mais então eu comprei essa versão aí Blackout e ela foi bem carinha bem mesmo achei super carinha eu paguei assim mil com dó foi 249 reais mas gente essa cortina tem feito milagre tem feito a gente dormir até mais tarde porque fica super aconchegante aproveitando que eu já tô aqui falando pra vocês de comprinhas não são comprinhas mas foram presentinhos que meu marido me deu hoje final de ano também aproveitando Black Finder gente eu comprei finalmente a minha cadeira IEMs não sei a pronúncia certa eu vou deixar pra vocês aqui a descrição ele comprou no site das americanas e pagou 280 reais aproximadamente gente essa cadeira é linda tinha um sonho de ter uma cadeira dessa a princípio eu queria aquelas normais que eu ia usar no home office mas quando eu vi essa eu me apaixonei eu comprei chegou super rápido chegou antes do prazo e valeu super a pena e um outro presentinho também que a gente comprou assim meio que eu te dou você me dá sabe é a nossa cafeteira Nespresso nós já temos a Dolce Gusto vocês sabem mas eu tinha uma loucura de ter uma Nespresso gente e um seguidor lá do Instagram que eu não me recordo o nome mas ele sabe que ele foi assim peça fundamental ele me mandou um dia de madrugada um link do Magazine Luiza que ela estava em super promoção e era amarela que combina totalmente com a nossa cozinha e rapidamente no dia seguinte falei pro meu marido e falei olha fica um presente pra mim e pra você nem pra mim nem pra você e aí nós compramos pagamos R$269 e tinha mais R$150 de voucher pra comprar de cápsulas então assim foi um super achadão confesso pra vocês que eu estou muito apaixonada e com certeza eu vou mostrar aí vídeo de resenha se vocês quiserem vídeos de comparação que vale mais a pena se vale mais a pena Nespresso se vale mais a pena a Dolce Gusto e com certeza foi um presentaço aí que eu ganhei do meu marido então foram esses produtinhos aí que eu comprei gente nos últimos tempos foram muitas compras né mas é que eu falei pra vocês vem acumulando aí desde o ano passado até agora e eu vim compartilhar com vocês porque vocês sabem né que dica boa é dica compartilhada se você gostou do vídeo deixa o que é filha? o like deixa o like do amor se inscreva aqui no canal acompanha nas redes sociais fiquem com a gente deixa aqui nos comentários tem uma dúvida só deixar aqui nos comentários tá bom? fiquem com Deus e até... a próxima tchau gente tchau gente